A mais polêmica e óbvia de todas, se o Belo já fez o Pix? Essa é uma pergunta muito boa, muito boa. Porque é sempre bom falar que ele tá me devendo. Então tá bom. Isso é lindo. E não tá me devendo pouco, não. Eu sei. Isso é lindo. Isso você pode recortar e falar, mano... Pode, pode. Pode. Irmão, tá me devendo ainda. Cara, por que que tu comprou metade do soueto quando ele tava saindo? Não, ele não tava saindo. Ah, é. Aí que tá o detalhe. O detalhe não, o detalhe é que os caras estavam voando. Sim, eu lembro. E eu falei, mano... A ideia é a seguinte. É óbvio que depois de tantos anos, e aí você tem o discernimento, mas nisso eu não tenho arrependimento nenhum de ter investido. Porque eu queria investir em algo que eu tinha um mínimo de conhecimento e de gosto. Até hoje eu tinha tudo pra odiar o pagode. Se tem alguém que tem motivo pra odiar o pagode, sou eu. Eu amo o pagode, eu ouço o pagode todos os dias. Pela família? Não, por essa história que dura 20 anos. Mas é que o investimento veio antes. Entendeu? Então eu sou apaixonado. Cara, então depois de tantos anos eu poderia ter que odiar o pagode. Segue curtindo. Amo o pagode. Divulgo bandas de pagode. Eu amo o pagode. Eu ouço o pagode todos os dias. Tá ligado? Porque ao contrário daquela história do São Paulo e pessoa e instituição... Perfeito. Tá. Tá ligado? Aqui eu tô separando um gosto musical do artista. Perfeito. Ponto. Só que quando eu fiz o investimento, a ideia era fazer o investimento em algo que eu tinha um mínimo de conhecimento e de gosto, de prazer. Então eu pensei, puta, vou tá ganhando dinheiro com alguma coisa que eu vou tá lá curtindo o show e vou tá me divertindo. E além disso eu vou tá ganhando um trocado. Legal pra caralho. A ideia é ótima. Saiu pela culatra. Errei. Mas não foi eu. Aliás, eu não errei. A minha atitude com todos eles foi uma atitude de excelência. Qualquer um do grupo que vier a público hoje falar isso aqui de mim tá errado. O que eu fiz... A notícia que falam é só do belo me dever. O que eu fiz pra banda inteira não tá no gibi. E todos me processaram depois. Ah, são trabalhistas, não sei o quê. E paguei todos. Tá suave. Tá, mas só um pouquinho, desculpa a minha ignorância. Sim. Tu investe, tu comprou um grupo, tu comprou uma participação sobre os resultados do grupo. Comprei o Soeto por um milhão de reais. Tá bom. Um milhão de reais. Lá em 2000. 99, lá em 2000. Ok, então a partir de agora os shows que o Soeto fizer... Faz parte do Denil. Aí tu pagava salário pros caras a trabalhar. Pagava pros caras. Beleza. Só que a ideia não era só ter o grupo. A ideia era fazer do grupo carreira internacional. Eu lembro que na época o Alexandre Pires tava começando a cantar em espanhol. E o caralho. Os TC meiai vou lá vida. Opa. Não, não, não. O Alexandre Pires tava falando. Pô, a ideia é isso. Eu tava na Espanha. Já tinha contatos na Espanha. Levei os caras pra Espanha. Não levei só os caras pra Espanha. Levei os caras e as namoradas. Então eu fiz muito pelo Soeto. Muito. Mas especificamente, tinha uma cláusula recisória com o protagonista. Claro, porque se tu perde a voz. Com o protagonista. Ponto. O protagonista resolveu seguir vida solo? Beleza. Vida solo, vida solo. Legal. Só que tem uma situação burocrática aqui, irmão. Vamos resolver. Então vamos resolver. Não resolveu. Justiça. Ganhei nas 53 mil instâncias. Porque quando sai a notícia, o processo... Não tem mais processo, irmão. É execução. É você pagar o que você me deve. É simples assim. Não tem segredo. Não tem segredo, irmão. E não pinga, por quê? Se isso for executado. Aí eu tenho que olhar pra câmera e perguntar pra ele. Belo. Porque, mano... Executou, paga. Então a gente vive... Mas deve estar corrigindo. Fio, tá gostosinho. Tá delicinha. Vai pingar a mão olhada. Entendeu? Tá delicinha. Mas assim, a verdade é... O Belo ainda me deve. E não me deve pouco, não. Imagina. Me deve bastante. Uma conversão de 20 anos. Me deve muito. Não me deve pouco, não. Então, respondendo as perguntas que direto acontecem... O Belo já te pagou? Não. Ainda me deve. Tá bom. E vai... Mas ele tá viajando. Mas tá me devendo. Tudo bem. Segue viajando, mas vai ficar... Mas tá fazendo show. Mas tá me devendo. E podia pedir pra Graciane, cara. Porque... Mas ela não tem nada a ver, mano. Ela não tem nada a ver. Porra, mas os dois é um casal extremamente público, sabe? Não tem nada a ver. Vocês se encontraram? Não. O repórter veio me perguntar que ela tinha dado uma declaração, não sei o quê. E pá, pá, pá. Eu falei, gente, eu com a esposa dele, eu tenho zero, zero problema. Mas tu nunca mais falou com ele. Zero problema com a esposa dele. Eu não tenho nada pra falar dela. Nada. O contrário. Se ela quiser falar de mim, ela pode falar à vontade, porque aí é o papel dela de defender o marido e tá tudo certo. Porque eu defendo a Lucélia até a morte também. Mas eu com ela, eu tenho zero problema com a Graciane, né? Graciane Barbosa. Graciane, não, só pra eu não confundir com o nome dela. Acho que eu errei também. Mas eu não tenho um problema zero com ela. Ela não, é, não tenho nada. Não tenho problema nada com ela. Entendeu? O meu problema é com o artista. Sim, claro. Simples assim. E tu já encontrou o artista. E que, por sinal, é um ótimo artista. Se não, tu não compraria. É um ótimo artista. Ele canta muito. Ele é muito talentoso. Mas só talento não adianta. Só talento não adianta.